Agora vamos falar sobre uma obra aqui de Blumenau que está parada. Vocês lembram do prolongamento da via expressa no bairro da Fortaleza, que cruzava a BR-470, ligando o bairro Vila Itopava? Importante via de ligação para o escoamento do trânsito aqui da nossa cidade? Quantas promessas! Esta obra continua paralisada e nós fomos até lá. E a reportagem é do Moisés Stucker. Ela começou em 2014 e já deveria estar pronta há um ano. Falamos do prolongamento da via expressa, a nova SC-108 no bairro Fortaleza, em Blumenau. Parada desde setembro do ano passado, fica cada vez mais distante para a população ver os primeiros quilômetros se tornarem realidade. Se todos os prazos e contratos tivessem sido cumpridos, com certeza eu estaria caminhando agora no asfalto, com iluminação pública e centenas de carros passando ao meu lado. Mas, ao contrário disso, o cenário aqui é de muita brita e mato. E, pelo jeito, esta situação deve continuar um bom tempo ainda por aqui. O último entrave foi uma pedra no caminho. Ou melhor, várias pedras. A empresa vencedora da licitação pediu um aumento no valor, alegando que o volume de rochas é quatro vezes maior do que o previsto no projeto. E, para piorar, o reinício dos trabalhos depende de outra pendência. A contratação de uma empresa para supervisionar a obra. O valor total está previsto em R$ 138 milhões, R$ 720 mil, R$ 128,39. Isso aqui é dinheiro público. Quantos vieram até aqui, e nós fomos convidados, aí fomos lá para mostrar, prometeram que a obra vai sair porque faltam pequenos detalhes, você sai daqui rasgando para a Vila Itopava, desafoga a doutor Pedro Zimmerman, desafoga a região da Via Moinho, uma terceira via ligando a área norte da cidade. Essa aqui é a obra que ainda não saiu do papel. É respeito com o dinheiro público que está aqui. E, em nota, a assessoria do governo do Estado informou que as obras da Via Expressa de Blumenau serão retomadas após a contratação da empresa que vai fazer a supervisão. O processo licitatório está em andamento e estão sendo avaliadas as propostas técnicas. E, depois desta avaliação e respeitando os prazos para recursos, serão abertos os envelopes com as propostas de preço. E, só depois, será possível retomar o cronograma da obra e prever o prazo realmente para a entrega desta via.